E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Alex Alves Atelier ArtLife. Tá chegando agora? Que bom! Seja bem-vindo mais uma vez. Se inscreva aqui no canal aqui embaixo, tem um nome vermelhinho pra você se inscrever. Ativar o sino ao lado pra receber todas as notificações. E vocês gostam de reciclagem? Eu amo! E olha só como a gente vai poder decorar uma peça que tem na sua casa. Você vai poder fazer várias peças com ela, com essa ideia que eu trouxe pra vocês hoje de decoração no prato de micro-ondas. Gente, isso aqui não é papel, é guardanapo. Você quer saber como foi que eu fiz isso aqui? Então já capricha no like, não sai do vídeo. Assiste até o final pra dar uma positividade boa pra o canal e aí ajudar no crescimento na divulgação. Combinado? Então bora pro vídeo agora. Então galera, vamos reciclar. Olha só, eu trouxe hoje pra vocês esse prato de micro-ondas que eu ganhei. E o interessante é que ele tem esses pezinhos aqui, né? Que fica naquela parte. E ele é um prato, gente, que ele não é um prato totalmente liso. Ele tem esse certo relevo aqui. Mas vai dar pra gente fazer o que a gente vai querer fazer hoje, a decoração nesse prato. E o melhor que a gente vai poder usar, vai poder lavar mesmo. Ou você também, até mesmo, pode fazer no seu prato de micro-ondas. Porque aí ele pode ficar aí pra aquecer a comida tranquilamente, tá bom? Então aqui o primeiro passo que eu vou fazer, como a gente vai trabalhar tudo aqui na parte de trás. É fazer a higienização da minha peça. Então pra isso eu vou utilizar álcool. Eu tô utilizando o álcool 46. Tá? Mas pode ser também o álcool 70. Pode ser vinagre de álcool. Se você não tiver vinagre de álcool, pode até usar o vinagre de maçã também. A função do álcool é que eu quero deixar a peça bem limpa. Pega um pouco no guardanapo. E vou passar aqui na minha peça inteira, tá? Já lavei. E se você for fazer no seu prato, no micro-ondas da sua casa, você lava o prato bem lavado, tá? Seca ele bem e passa álcool mesmo assim. Porque se ele ficar algum resíduo de detergente, o álcool tira, tá bom? Fiz isso aqui, tá? Agora, minha peça tá bem limpa. Eu vou utilizar esse guardanapo que eu acho lindo. Eu já fiz até alguns trabalhos há algum tempo com ele. Esse guardanapo aqui, olha só. Guardanapo de passarinhos. Passarinhos, né? Tem essas abelhas, borboletas. Tem várias essas bromelhas, né? Essas flores aqui. Super bonitas, super delicadas. E o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou colocar o meu prato aqui em cima. Tá? E vou fazer a marcação. Como que eu vou fazer a marcação? Eu vou pegar uma caneta. Pode ser uma caneta ou um lápis mesmo. Que você tiver aí, tá? E você vai marcar aqui o guardanapo. Depois que eu fiz toda a marcação. Vou retirar aqui o meu prato. Ó. Fiz a marcação com a caneta. Agora eu vou fazer o recorte com uma tesoura, tá? Sempre eu uso, gente. Uma tesoura de precisão. Uma tesoura de bom corte. Que aí você tem mais qualidade. E o acabamento da sua peça ficar com efeito diferenciado. Olha só como ficou. Vai ficar assim, tá? Cortei. Agora, eu vou fazer um recorte aqui. Retirando essas figuras. E essa figura de cima. E também o passarinho deste fundo. Tá bom? Então, eu vou utilizar a mesma tesoura. Eu tô usando uma tesoura aqui de tamanho médio. De precisão, tá? Qualquer tesoura que você tiver aí, gente. Evita usar a sua tesoura de artesanato. Pra você cortar tecido, cortar metal. Deixa uma tesoura só pra papel e um guardanapo. Que aí você vai conservar sempre o fio da tesoura, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. olha só fiz recorte das duas figuras gente uma dica muito muito importante para você se vocês forem pintar todo o seu prato principalmente se você for utilizar no micro-ondas essa parte aqui ó dessa parte de relevo do vidro é onde pega daquela parte da parte que vai girar né se você pinta mesmo com a tinta que vai no forno e tudo como atrito com o tempo ela vai começar a descascar tá mesmo estando indo no forno por conta né do atrito aí do do calor então eu aconselho vocês a deixar essas áreas de contato né o mais livre possível tá bom mesmo que se você não for utilizar for utilizar como uma um prato de bolo deixa essas partes aqui livre né porque o atrito não vai danificar a sua pintura nem o seu desenho tá aqui no meu caso eu vou fazer a decopagem toda aqui atrás né e nós vamos utilizar o guardanapo assim ó tá como o guardanapo ele foi tirado a medida através da borda do prato então é natural que ele fica com a diferença eu já ensinei aqui no vídeo no prato de hortências e quando fica essa diferença de delimita com a tinta em color e depois vem tirando com a lixa então vocês vão entender o que eu tô falando ó então primeiro passo vamos retirar a película do guardanapo a primeira essa película ela sai com bastante facilidade eu sempre gosto de reservar ó sai muito muito fácil a primeira a nossa às vezes ela ó a segunda já tá um pouco mais prensado então né dá um certo trabalho para sair mas ela acaba saindo outra dica também é você pegar a tinta fazer esse né esse movimento de de mordência de retirar a película tá bom bom vou utilizar essa tinta aqui de conflito 150 é uma tinta em color gente tá não é verniz nem cola gel é ótimo tem um color ó já mexi bem a tinta eu vou utilizar essa para fazer a aplicação do guardanapo na minha peça vou utilizar o pincel de de certo acaba amarelo aqui eu tô utilizando número 16 tá tá princesa castelo é o E520 tá bom e aí eu vou demonstrar para vocês agora no vídeo rápido a aplicação é como aquela aplicação padrão eu vou passar esticar bem vem com guardanapo depois eu passo camada por cima e passa para outro para outra figura aquele padrão que vocês que já me acompanha aqui no canal já sabe como fazer E aí E aí E aí pessoal tudo bem com vocês você já conhece os nossos canais parceiros tem um canal da artesanato de Mamico vanda artes Nando Fagundi sempre mais Verônica Silva Betis Crepe o Enia crochê e o Milton Rol pinturas em tecido então na descrição aqui do vídeo tem o link de cada um se inscreva no canal deles deixe o seu like compartilhe todos os conteúdos esses são os canais dos artesãs maravilhosos que nos ajudam aí na divulgação do canal artlife então bora para o passo a passo que eu tenho certeza que vocês estão gostando ó esse excesso que sobrou aqui aí eu venho com a lixa ó e venho tirando eu passei cola só aqui ó meu prato ele é meio arredondado né mas não tem problema essa parte aqui não pegou cola aqui ó eu venho passando eu venho passando a lixa e ele vem saindo bem certinho tá ó ó ó eu venho retirando o excesso de guardanapo todinho ó retirei a o excesso né com a lixa aí venho aqui ó com mais tinta em o seu color ó e vou passar aqui por cima do guardanapo principalmente essa parte que é tipo esse relevo né eu venho ó com o pincel de leve tá gente porque eu evito ficar passando muitas vezes porque aí o guardanapo ele é muito fino ele acaba acaba rasgando né então eu vejo aqui ó até eu ver você vai perceber que ele grudou todo em todo o fundo é dessa parte que é um pouco mais digamos mas com os relevo também com relevo né eu vou passando aqui ó passo em color você vai perceber que onde você passou em color guardanapo vai ficar todo transparente tá aí ele tá indicando que realmente ele ficou tão transparente então é ele tá com todo a toda a superfície está com o produto né ó na casinha assim também eu venho de leve eu evito de ficar passando né porque aqui eu tô utilizando o pincel de serra dura né tem uma série um pouco mais é mais compacta então se eu forçar muito eu vou acabar rasgando o guardanapo quando eu venha com a tinta e vai acabar realçando né aquele branco ó tá bom fiz isso aí agora eu vou deixar secar e vou e vou passar mais uma de mão da tinta de que eu fico 150 em color para que essa de mão gente que às vezes quando você passa assim primeiro modo a tá tudo com a tinta em color quando ele seca vai ficar alguns pontos esbranquiçados é sinal que naquele lugar está faltando o produto então eu passo mais uma camada para garantir que todo o produto esteja é impermeabilizado na minha figura tá bom vou fazer isso aqui vou secar e essa parte aqui que é com essa outra aqui eu vou seguir o mesmo procedimento e agora pessoal vou utilizar a minha tinta decofix 150 na cor branca e eu vou passar em cima apenas do desenho porque eu vou passar em cima do exemplo que eu quero que o desenho ele fica realçado e e essa parte aqui do meio ela fica transparente e vocês vão ver olha com efeito bonito que vai dar tá bom é essa técnica também se pode ser aplicada também no prato um prato raso grande de bolo de torta vai ficar super bonito ó já mexer a minha tinta né muito importante você mexer bem com um palestinho de sorvete de um com o cabelo do pincel mexe bem assim já mexendo bastante deixei da cabeça para baixo ali vou colocar aqui um pouco da minha a minha bandejinha aqui no pratinho E vou fazer a pintura Eu vou utilizar primeiro a esponja Essas esponjinhas aqui Se você pode até pegar uma maior E depois nos cantinhos mais pequenos Eu vou utilizar um pincel redondo Número 8 para me ajudar no acabamento Então vou utilizar essas esponjas aqui Então primeiro é uma esponja seca Essa esponja está bem seca E aí 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 Olha só como ficou Meu prato Aqui foi só uma demão Você pode também Para dar um melhor acabamento Você pode esperar secar Ou acelerar a secagem E pode dar mais uma Segundo demão de branco Para ficar um acabamento bem legal Mas olha só o efeito maravilhoso Que deu atrás Olha O branco Ele realçou todas as figuras Tá Aqui do guardanapo Se você quiser deixar ele transparente Tudo bem Você deixa ele transparente Coloca aí Em uma toalha de mesa Clara Ou um suplar Claro Mas aqui gente Eu quis dar a opção De vocês poderem pintar Porque aí Vocês vão poder Deixar a sua peça aí Em qualquer fundo E não vai distorcer A cor do guardanapo Tá bom Aí Agora só para ele não ficar Com essa pintura um pouco chapada Eu vou fazer uma pintura Bem simples agora Utilizando a mesma tinta Decofixo 150 Na cor verde E um pouco de branco Ó Vou pegar aqui um pouco Do verde musgo Com um pincelzinho redondo Que eu ajudei até mesmo A fazer os acabamentos né Eu vou fazer Gente Os acabamentos aqui Eu vou dar uns batidinhos Aqueles batidinhos Que eu sempre faço Ó Nas seguras Tá Super tranquilo Ó Os batidinhos assim Bem Não precisa Aquela coisa muito certa Padronizada Faz com verde Tá Verde musgo Ó Tô fazendo aqui também Aí Agora eu quero deixar Esse verde um pouco mais claro Aí eu pego um pouco de branco Ó E vou clarear um pouco Esse verde Pra que ele possa também É Realçar né Aqui no No meu acabamento Ó Tá Ó Um pouco de branco Com verde E já dá Esse realce bonito Né Ó Bem claro Aí agora eu venho Com o pincel Aqui eu vou utilizar O número 00 É o pincel Filete curto Né É o C555 Umedeço Vou pegar aqui Vou misturar Branco com o verde Musgo Eu quero fazer um Um verde bem Clarinho mesmo Aqui ó Branco E verde musgo Tiro o excesso Aonde eu fiz Os batidinhos Com Com o branco E o verde Eu vou puxar Uns galhos Quanto mais claro Melhor Que aí dá pra ele Realçar do outro lado Né Ó Posso fazer uns galhos Também pra cá Ó Esse também Pra cá Também assim Né Unindo né Esse arranjo A esse outro Daqui de cima Olha só Aqui de cima Também eu posso Puxar uns galhos Pra não ficar Chapado Né Sempre pegando As duas cores Do verde E do branco Tá Pra ela realçar Aqui nesse fundo Aqui ó Tá bom gente Olha só Olha só Do outro lado Vai ficar também A decoração Bem bonita Bom E aí você vai deixar secar Né gente Então pra essa peça Ser uma peça Que eu vou poder lavar Utilizar como Prato de bolo Ou até mesmo Como prato Do meu próprio Microondas Eu preciso fazer A queima desse produto Pra eu poder lavar E não sair Então Eu vou seguir a recomendação Da Deconfico 150 Eu vou colocar no forno A 150 graus Por 35 minutos Forno de 160 Atenção 160 180 Ou até 200 graus Que é os modernos Agora Você vai colocar Uma colher de pau Na porta Pra ficar Semi aberta Deixa a peça Lá dentro Não coloca em assadeira Gente Coloca diretamente Na grelha Mesmo E vai ligar No último Do seu forno Se for 160 180 200 E vai queimar Por 35 minutos Com a colher de pau Pra porta Ela ficar Mais ou menos Uns 5 dedos Assim Semi aberto Então Ela não Vai aquecer Tanto Mas é muito importante Principalmente Com o guardanapo Vocês fazerem Um teste Peguem um pedaço De azulejo Um branco Um copo De refejeão Velho Fazem o teste Pra saber Se essa temperatura No mínimo Do seu forno Não vai danificar Sua peça Ficando tudo ok Queimou Lavou Não saiu Aí você pode ter Mais segurança De colocar suas peças Aí pra queimar E ficar tudo ok Tá bom Olha só Como ficou Nossa peça Prato lindo Olha só Com esses passarinhos Super delicado Né gente Ó Quero mostrar também Pra vocês Outras ideias Olha só Outras ideias Que eu fiz Olha só Essa xícara Também Esse conjunto De porcelana Decorado Com o guardanapo Olha só Essas peças Gente São peças De aula Principalmente Essa daqui Eu vou estar Deixando aqui No link Da descrição Do vídeo E também No card Olha só Essa peça Aqui que eu fiz Super bonita Né E Também Gente Esse prato Aqui Que eu também Utilizei A mesma técnica Porém Com o guardanapo Diferente Ele vai estar Também Aqui Na descrição E foi tema De aula Aqui Do canal Tá bom Gostaram Apenas no like Se inscreve No canal Olha quantas Coisas boas Que você pode Fazer Com o guardanapo Tinta Decofixo 150 E uma peça De vídeo Transparente Um abração A todos Até a próxima Tchau Tchau